Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal, e hoje eu vou trazer aqui apenas 6 games que ficaram melhores no Super Nintendo do que no Mega Drive. Não foi fácil escolher, mas eu escolhi os que mais me representam na minha vida gamer, beleza? E lembrando que assim como no vídeo anterior, o simples fato de eu jogar um game melhor em uma versão do que a outra, não faz esse mesmo game ser ruim na outra plataforma. Mas antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que compartilhem o nosso conteúdo, já deixa esse seu like aí, e se inscreva no canal se não for inscrito. Então bora pro vídeo! International Superstar Soccer Deluxe Essa lista começa com o melhor futebol dos 16 bits. Joguei muito isso na minha infância, eu vivia nas locadoras que disponibilizaram o Super Nintendo para jogatinas. Olha que fazia fila, hein? Esse game foi lançado em 95 e simplesmente destruiu o legado do FIFA Soccer em todos os sentidos. Sons, gráficos, jogabilidade e tudo mais. E no Super Nintendo a versão original superior do Mega Drive que veio depois, assim como também todos os esquisitos que eu já falei aqui. Isso para mim é a diversão certa até nos dias atuais. Esse game simplesmente marcou uma geração. Mortal Kombat 2 Enquanto o primeiro Mortal Kombat, mesmo saindo primeiro no Super Nintendo e tendo gráficos e sons mais fiéis ao original, fez feio por ter a violência censurada. A Nintendo aprendeu a porrada que tomou e permitiu fazer um impecável Mortal Kombat 2 para o seu console 16 bits, com gráficos bem fiéis aos originais, cenários bem completos, cores, sons e músicas perfeitos, incluindo todas as vozes do game, que estão tipo 90% ausentes no Mega Drive. Mortal Kombat 2 de Super Nintendo foi sucesso absoluto e eu em casa, puta, puto e insatisfeito, ficava indo às locadoras onde tinha fila para jogar esse game no Super Nintendo. Esse game me cativou tanto que eu ficava em casa igual uma criança retardada imitando as vozes e os gritos do game. Mas a versão de Mega ficou muito cagada, gente. Efeitos sonoros diferentes do original, ausência quase que total das vozes, que naquela época eram bem o charme do momento, gráficos inferiores e cenários faltando detalhes, ou seja, ficou para trás. E a Nintendo levou vantagem nessa. Alien 3 Apesar de eu gostar muito da versão de Mega Drive, que ficou bem legal por sinal, Tenho que admitir que a versão de Super Nintendo me agradou ainda mais. Não somente por ter melhores gráficos, efeitos sonoros e músicas mais bem trabalhadas, mas sim pelo clima que o jogo me passou. Mesmo ambas as versões sendo diferentes do filme, no qual o game é baseado, acredito que a versão de Super Nintendo passou mais o clima do terror original e com mais detalhes que no Mega Drive. Então, para mim, mais um ponto para a Nintendo. Top Gear 2 O Super Nintendo já começa em vantagem por possuir o lindíssimo Top Gear 1, em sua sequência que também saiu para o Mega Drive, ou seja, o Mega Drive só tem Top Gear 2. E o console da Nintendo também levou vantagem nesse segundo game ao meu ver. Os gráficos eram ligeiramente superiores, e o som indiscutivelmente melhor, onde o do Mega Drive perdeu todas as características sonoras da saga Top Gear. Ficou legal, mas eu prefiro a do Super Nintendo. Sem contar que no Super Nintendo tem como a música do game rolar junto com os sons dos carros e efeitos do game, já no Mega Drive ou é um ou outro. Achei os gráficos do Super Nintendo melhores, como a visão da pista e o tamanho dos carros. A jogabilidade no Super Nintendo me agrada mais, apesar a do Mega Drive ser boa também. Então o Top Gear 2 de Super Nintendo é melhor sim que o de Mega Drive ao meu ver. Rock'n'Roll Racing Ambos as versões são ótimas, muito divertidas, mas a versão de Mega Drive tem um fator que ao meu ver, compromete o game a favor da SEGA. O som. Me desculpem amigos, mas isso foi meio cagado ao meu ver, mesmo com vozes mais roucas, como sempre né? Nem me incomodaram muito, mas a música do Super Nintendo ficou bem mais elaborada, e quando rola uma voz no Mega Drive, a música para de tocar, já no Super Nintendo isso não acontece. Os gráficos são bem parecidos, e a jogabilidade também, mas para um game que remete ao nosso querido Rock'n'Roll, o som tem que ser o parâmetro comparativo e relevante sim, então Super Nintendo ganhou novamente. Sunset Riders Eu joguei bastante esse game nos arcades, e logicamente por causa disso, eu vou preferir o jogo mais próximo da experiência original, então logo de início eu voto a favor do Super Nintendo. A versão da Nintendo tem gráficos melhores, e sons também, onde no Mega Drive tem aquele probleminha das malditas vozes, ao contrário do Super Nintendo. E vocês sabiam que um cartucho de Super Nintendo possui o dobro da capacidade do Mega Drive? Pois é, foram 8 megas a favor da Nintendo, contra apenas 4 mega para a SEGA. E isso pesou no final, acredito que a ausência das vozes no Mega Drive tenha sido por isso também, mas enfim né? Existem alguns pequenos detalhes a favor do Mega Drive nesse game, como por exemplo, as explosões que eram meio feias no Super Nintendo, bem pixeladas. E também, para variar né gente, a censura que a Nintendo colocou no game, onde eles tiraram os índios de uma fase, sob o pretexto da boa politicagem de não querer matar índios no jogo, assim como também tiraram as mulheres no saloon. Mas mesmo assim, ao meu ver, a experiência do Super Nintendo foi mais próxima à original do arcade, então eu gostei mais. Super Nintendo wins! Mas é isso aí meus amigos, espero que tenham gostado de mais um vídeo. E para quem imaginava que eu não gosto da Nintendo, ó... Se fodeu! Pois é, eu não tenho nada contra nenhuma produtora, muito menos plataforma. Sinceramente se eu pudesse, eu teria todos os consoles, mas eu não tenho grana para isso né? É mais de 300 reais! Apesar de na minha infância eu ter tido consoles da SEGA, e não ter tido condições de ter um Super Nintendo, eu amo esse console, e está na minha wishlist. Eu em breve vou pegar um Super Nintendo original para ter aqui na minha casa. Mas vamos ficando por aqui, assistam os nossos vídeos anteriores. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.